Rá, rá, rá. Olha só quem apareceu. Giovana Bruxinha. Rá, rá, rá. É, acho que me empolguei. Oi, hipoférrimos e hipoférrimas. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu estou aqui. O que que tá acontecendo, né? Tô aqui com um chapéu assim de bruxa, o fundo tá com abóbora, você pode ver que tem bruxa aqui, caldeirão e tudo mais. O que que tá acontecendo? Então, pessoal, essa semana inteira, a partir de hoje, até o dia 31, conteúdo de Halloween, exatamente. Então vai ser muito incrível. Se vocês querem que essa semana seja toda de Halloween, é só vocês deixarem seu like, se inscrever no canal aí, porque eu tô quase chegando aqui. Eu tô inscrito. Bom, basicamente, pro vídeo de hoje, eu entrei na internet e fui procurar alguns doces de Halloween, assim, que fossem meio estranhos, bizarros e tudo mais. Então eu comprei e hoje eu vim provar com vocês, pra ver se é bom, se tem gosto estranho. Olha que legal, é um pirulito de olho. Eu achei muito incrível. Então bora pro vídeo, deixa eu ver. Ah, eu vou começar com um pirulito de olho, que eu acho que é o mais legal, olha. Tem o vermelho e também tem o azul, ó. Pirulito que brilha no escuro. Olha só, pessoal, esse é o pirulito. E como vocês podem ver, aqui parece ter, tipo, algum líquido, tá vendo, mãe? Eu quero ver se ele vai brilhar mesmo. Vai, mãe. Cuim, 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 cuim. Ele não brilhou. Mãe, o que aconteceu? Ai, será que tem que estourar pra ele brilhar? Deve ser isso. Apaga, apaga, vai. Ah, agora sim. Olha que irado. Uh, adorei, adorei. Olha, pessoal, que é isso. Agora tá na hora de provar. Ele... Ai, meu Deus, ele é duro. Então, vamos lá. É um gosto de... Nada. Entendeu? É um gosto meio peculiar, mas é uma coisa tipo, uou. É um gosto de flor. Não, não é isso, entendeu? É um gosto que eu não sei identificar. Não é bom nem ruim. Eu vou dar uma nota, gente. Eu vou dar uma nota 5. Porque eu acho que de sabor, assim, não tem muito. Oi, Jack, tudo bem? Mas ele brilha no escuro. Isso eu achei muito legal. Então, é isso. Vou abrir agora o vermelhinho pra ver. E, pessoal, tá aqui, ó. Esse aqui é o olho vermelho, como eu tinha mostrado pra vocês. E a luz desse aqui é amarelo. A do outro era azul ou rosto. Não lembro mais. Mas esse aqui é amarelo. Uau! Eu acho que essa brilhou mais, hein? Nossa, sério. Nossa, que incrível. Cadê? Eu amei, sério. Agora vamos descobrir o sabor, não é mesmo? Vamos lá. Então. É praticamente o mesmo gosto do outro. Só que esse aqui tem mais um gostinho de morango, entendeu? Então é melhor. Então pra isso eu vou dar aqui uma nota 6. Hum, que nota ruim, né? É! Prova, mãe. Vê o que você acha. É melhor, mas é ruim. É! Vamos pro próximo. Deixa eu ver. Olha isso aqui. São dentaduras enormes. Olha o tamanho desse pacote. E vai ter doce até no ano de 28. Pessoal. É uma dentadura de vampiro. Nossa, é de vampiro. Gente, pera aí. Eu nunca tinha visto. Nem eu. Olha aqui. Tem uns dentinhos aqui, sabe? Esses aqui assim. Bota aí. Olha que legal. Vou botar. Pera. Não? Ah, pera. Vê, vinha? Gente, sério. Tem um. Gosto de remédio. Não, tem coisa. Sabe aquele gosto de bala, assim, sabor nenhum? Não, não, não. É ruim mesmo. É ruim, né? É bem ruim, gente. Nota um. Calca só dos dentinhos e do vampiro. Eu dou zero. Zero? Ai, mas também... Ah, enfim, né? Só doido. Agora, eu tô vendo aqui. Esse aqui foi o que eu comprei na Wii. Do nada, no meio do vídeo de Halloween, tem um negócio de unicórnio. O que que tá acontecendo aqui, mãe? Que fofo. Deixa eu cortar. Peraí, o que que é isso aqui? É bala. Eu acho que é chiclete. Tá vendo? Tem brilho. Vocês estão conseguindo ver? E parece aquele chiclete que você vai desenrolando, mas não tem. Ah, é azedo! Aham. Por enquanto, é o melhor. Disparado. Eu vou dar uma nota sete. Uou. Olha isso aqui, pessoal. Eu ainda não identifiquei muito bem o que que é, mas eu sei que... Sabe a foto aqui? Tá vendo que são óleos? Tipo o primeiro pirulito. Hum, interessante. Vamos descobrir. Tá. Eu acho que são chicletes. Aqui, ó. Esse aqui é sabor morango. Será que todos são? Acho que é tudo igual, né? É. Todos são sabor morango. Então, se quiser, mãe... Ah, vou botar aqui. Boa, mãe. Bem lembrada. Chuva de chiclete de olho. Vamos abrir aqui. Pessoal, ó, ele tem formato de olho. Esse aqui eu acho que tá meio ruim. Pressão. Hum! Hum! Bem interessante, hein? Adorei. Eu vou dar uma nota 8. E você, mãe? 8 também. 8 também. Então é isso. Vamos pro próximo. Agora a gente tá comendo doce, doce, doce. Vamos com um salgadinho, né, mãe? O que você acha? Ai, que delícia. Vou comer agora. São essas batatinhas aqui do sabor. Parece fantasminha, né? Mas são fantasminhas, olha. No formato de fantasma. Eu acho... Olha aqui, mãe. É de batata? Crispy potatoes, né? É de batata, né? Não tem desigualdade. É de batata? É esse daqui. É de batata. É de fantasma mesmo. Que fofura. Eu adorei. Toma, mãe, pra você. Vou esperar você. Ah! Parabéns, Giovana. Que estranho cenário mesmo. Brinde, brinde. Tchim! Gosto de desopor. Hum, uma delícia. Não, mas sai muito bem qual é o gosto de desopor. Nossa. Porque eu tenho um biscoito, gente, que eu compro quando a gente vai lá pros Estados Unidos. Eu vou mostrar. Eu vou fazer um vídeo com você. Faz. Quando a gente comprar aqueles biscoitos. Então, gente, vou falar pra lá de novo. Vou fazer vários vlogs com vocês lá. Aí eu vou mostrar pra vocês qual é o biscoito que eu tô com gosto de desopor, gente. Você vai fazer comigo. É muito gostoso. Nossa. Esse é muito gostoso. Me dá mais um. Mas lembra muito o seu biscoito de desopor, gente. Que delícia. Mostra mais pro pessoal, assim, pra ver. Olha, pessoal. São vários fantasmas. Hum. Adorei. E é bem salgadinho. Nota 10. Ah, nota 10 também. É muito bonitinho. Hum. Então, pessoal, faltam dois. Então, agora, isso aqui é que eu não sei. Mãe. Meu oi tá com medo de biscoitinho. Ela apaixonou. Gente, são abóboras. São abóboras de Halloween. Pessoal, peguei aqui. E olha que fofura. Esse? Ai, menino. Gente, tem um gostinho aqui. Azedo. Mas é um azedo misturado com doce que a gente não entende muito bem. Eu achei melhor do que a dentadura. Nossa, não. Prefiri a dentadura. Nota 0. Uh. Horrível. Agora eu dou um. E agora chegamos no último, que é a outra dentadura. E vamos ver se é melhor que tem hoje. Bom, pessoal, pelo que eu vi aqui, são três sabores. Não sei se muda o sabor, mas, enfim. Tem esse aqui, ó, que é a dentadura que é laranjinha. Aí tem a dentadura que é roxa. E a dentadura que é verde. Então, se muda o sabor, eu não sei, mas muda a cor. Qual que você quer, mãe? Escolhe o roxo. Pega aí. Eu quero verde. Um, dois, três e... Muito melhor do que a outra. Muito melhor. Muito melhor. Nossa. Impressionante. Hum, vou dar... Qual é a nota que você dá? Nove? Eu gosto. Eu vou dar uma nota oito. Hum, você esqueceu um. Não. Zumbi. Gente, isso aqui vai dar ruim, né? Mãe, lembra quando eu gravar uns vídeos antigos com o Lu? Aham. E a gente provava algumas coisas estranhas também? Aham. Então, esse chiclete, ele é o chiclete mais adeus do mundo. Eu não sei se muda o sabor. Mas, enfim, eu escolhi essa aqui. Vem cá, mãe, que você também vai encarar. Tá. Que o pessoal não tá te vendo, mas eu tô e eu vou contar pra eles se você vai fazer careta ou não. Toma. Uma brilha. Não é muito ácido. É. Depois, piora. Mãe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais dois e colocar aí juntos. Pra você ficar mais ácido? É. Vamos lá. Ai, tô nervosa. Um. Uh! Já vou te sentindo. Dois, três e... Tipo azedo? Ah! Aguenta. Encarei, gente. Mas, bom, é isso. Vocês podem ver, né? Que hoje o vídeo ficou tão bonitinho que teve o cenário. Olha, teve até o Jack. Vocês gostam do Jack? Gente, eu amo o Jack da Disney. Que é o Jack. Não é o Jack Star, eu tô ao Pirata, não. É isso, pessoal. E pergunta o pessoal quem eles querem pra você provar os peijões. Pessoal, olha o que eu comprei. É verdade. Sabe esses... E pra eles, a gente não deu nota no último. E é verdade. Gente, a minha nota pro último chiclete... O meu é cinco. Foi um. Eita. É muito ácido. Eu é cinco. Mas, enfim. Eu comprei essas balinhas aqui do Harry Potter. Que elas têm gosto de coisas muito ruins. Muito ruins mesmo. Como vômito. Cera de ouvido. Tem os bons também. Entendeu? Mas tem coisa ruim e tem coisa boa. Então comentem aqui com quem vocês querem que eu faça esses desafios aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo bem legal. Se você gostou muito de provar os dois. Eu também. E é isso, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.